Bom dia pra quem é de bom dia Garoinha Bom dia pra nós rapaziada Começando mais um videão aqui Na permissão do justo, certo? A pilotagem vai ser meio soviética rapaziada Porque como sempre eu tô sem placa Mas isso não é o motivo A placa tá levantada É porque a gente tá no final de De janeiro E eu não sei quando que vence o IPVA O licenciamento Não paguei nada esse ano ainda O IPVA eu sei que demora pra vencer Só que eu acho que licenciamento virou ano Você tem que pagar Eu tenho quase certeza que é assim Então vamos garantir o peão Pra ele tomar café Cortar o cabelo Eu não sei nem quanto que é rapaziada Comprei essa moto aqui na pandemia Mano eu fiquei rodando uns dois anos Com tudo atrasado a falar pra você Porque Na verdade não foi assim não Quem é das antigas lembra Que eu tomei um enquadro rapaziada Dos Romu Na Anchieta Quem é de uns dias tá ligado aqui no canal Esse vídeo bombou Muita gente chegou por mim Pra mim através desse vídeo Esse vídeo bombou Os caras pararam do meu lado assim na Anchieta Aí eu olhei pros caras Pra mim Pra quem fala se passa no corredor Esse pessoal tem que ajudar Aí passa o Nivão parado lá Ei Nivão Aí se nós dá ruim a sua casa Você acha ruim né papai Então rapaziada Eu tomei esse enquadro O bagulho pum Não deu nada tá ligado Deu nada Os caras mano Documento na mão Tô vai embora Só que naquele dia Eu não sei se foi por causa do vídeo Eu não sei se os caras Mesmo sem o vídeo depois Eu não sei se os caras assistiram né Eu fui e dei um grau Depois tipo mano Eu tava a 130 por hora Quem viu o vídeo tá ligado Eu não tô mentindo Eu dei o grau a milhão Aí Mano passou a pandemia Passou anos Fui transferir a moto Tinha uma multa lá De 900 e pouco mano Falei mano É difícil eu tomar uma multa Sabe por quê? Porque eu não ando com a placa Mostrando rapaziada Por isso que é difícil Tomar multa Essa moto sobe De qualquer jeito É difícil eu tomar multa Por isso mano Aí eu falei mano Certeza que foi naquele dia Como eu não tenho mais o vídeo Na verdade eu tenho o vídeo Só que o vídeo tá privado Não dá pra mim ver A data certinha Tá ligado Mais suave Paguei umas balas de PVA Quando eu fui Quando eu fui transferir mano Acho essa moto feia mano Mas gosto é gosto Tá ligado Para pra dar uma cafezinha aqui Troca Daqui a pouco eu já volto aí Fechou Vou mostrar pra vocês Se vocês acham que eu tô brincando Às vezes Sobe Já paro até no modo de fuga Aqui Parou Travou o guidão A chave tá no meu bolso Guidão travado Mas vem naquele modelo rapaziada Vocês acham que eu tô brincando Mas é verdade Mas vem tacando marcha Daqui a pouco eu volto aí rapaziada Vou até ensinar vocês a ligar a sua 1200 Quando você tiver a sua Como se você não soubesse né Travou aqui A chave tá no meu bolso Você viu Que nem coloquei chave Vai aparecer ali Pelo menos a minha Você tá ligando de neutro mano Eu não sei porquê Bateria deu uma chochada Porque Muito tempo parado A embreagem das 1200 rapaziada É muito sensível mano Geralmente quem vai andar de primeira Deixa morrer várias vezes Porque ela é Não é hidráulica Ela é tipo óleo mano Ó Dá pra perceber que tem um burrinho aqui da Do freio E tem o da embreagem Isso torna A pilotagem mais Molinha né Geralmente quando você tem um foguete O foguete é duro pra caramba Você Tá ligado Cortar o cabelo ali Não sei se o cara vai tá aberto Fechado Vamos pro banco A primeira parte do vídeo Eu achei que eu não tinha gravado Graças a Deus gravou Tentar pelo macho Pra não perder o foguetão Eu acho que eu vou pelo caminho de baixo Geralmente não tem polícia Se for por cima ali É a avenida Tá ligado Rapaziada Rapaziada O pessoal fica perguntando Por que que eu não Não tô gravando mais Motovlog Tá ficando Tá ficando Tão andando mais de moto Rapaziada Vai ouvir A 150 Como se estivesse Brincando Os vídeos antigos Rapaziada Eu só Fazia o que eu fazia sempre Tipo Eu só gravava o que eu fazia Entendeu Eu nunca consegui sair de casa Falando assim Mano Hoje eu vou gravar um vídeo Vamos colocar pro capacejo E saia Tá ligado Essa moto Ela tá difícil Pra encaixar Com o corte Eu tava rápido Pra caralho Mas eu tô cortando Essa moto já Se você ver lá no Instagram Vai tá cortando Tomar cuidado Rapaziada Tô ficando velho também Mas Mas vai ficando velho Vai ficando bundão Quando nós é novo Nós é meio idiota Sabe Ó Se a pessoa Não te deixar passar Vem Você não passa Rapaziada Isso vocês viram Que eu tô com baúzão Né mano Só que como aquele baú Fica tipo No nível da moto Centralizado Você não sofre tanto Agora se fosse Com os três baús Já era Esquete Você vira carro A moto é muito larga O pessoal perguntar Dá pra passar Nos corredores Se o cara Ficar na esquerda E o cara Ficar na direita Você passa Não tem nada a ver Fazer as coisas Forçar É ruim Rapaziada Porque Vocês não vão gostar Eu não vou gostar De fazer E o vídeo É aquela merda Entendeu Então é da hora Quando você sai Pra gravar Já põe o cap Na cara E já O que sai Saiu Se não sai Também nem posso De macho Entendeu E não é caçando o assunto Não rapaziada Porque as vezes Vocês acham Que ah O cara fica andando Um pro lado E pro outro Nossa Vocês ouviram Essa moto Pelo amor de Deus É um tesão Mano Porque você não precisa fazer nada Pra você dar grau É só você andar com a moto Que eu não empino Estou com cap fechada Vocês não ouviram Na onulação Na onulação Parece um caminhão Sei lá Olha lá Se a pessoa ajudar Você passa Agora se a pessoa não ajudar Amigo O Volvo Sabia que esse carro É o carro mais seguro do mundo Não esse carro Mas essa montadora Pode pesquisar A Volvo Ela é a montadora Mais segura do mundo Eu acho que eu não tenho Um Volvo não Mas é bonito Acho que não é meu perfil Não Pessoal Colega meu Tudo bom? A luzinha nem viu Olha os moleques Da camisa da Graal É arte Aqui teve um dia Que eu dei uma fuga Que pelo amor de Deus Eu nem vi Eu furando esse semáforo Aqui rapaziada Tinha dois rocão ali E do jeito que eu vim aqui Aqui tem uma onulação Aqui vocês vão conseguir perceber Aqui tem uma onulação Pra você que não manda grau Rapaziada A onulação é perfeita Porque É onde a gente consegue Mandar um grau bolado E não precisa de embreagem O grau fica mais bonito Entendeu? Então você vem jogando Você vem tacando no margem Do jeito que dá Quando você passa a onulação Automaticamente Sua roda vai subir Entendeu? Aí é pouco Rapaziada Porque você só acelera Continua acelerando Ou dá um totózinho Só pra moto bom Tá ligado? Nessa Não tinha dois rocão ali Do jeito que eu passei Só que eu tava de 1.200 Passei muito rápido Do jeito que eu passei Foi triste Eles vieram na bota Só como eu tava andando rápido Nem vi Subi aqui E marcha Tá ligado? Foi a minha sorte Rapaziada Porque se eu tivesse visto Eu tinha parado Tá ligado? Porque eu Eu não gosto desses bagulhinhos Então se eu tivesse visto Eu tinha parado Eu tinha me lascado O bom é que eu nem vim Então Aí depois os caras falando Não, não Conseguiu Pau Eu falei Conseguiu o que? Tá moscando? Aí que os caras Fui me explicar Entendeu? Que ali tem Um barzinho Que os parceiros ficam Devia ter entrado aqui Mas tá suado Rapaziada Então é isso mesmo Certo? Passando só pra Deixar um gostinho De quero mais Aí pra vocês Essa moto avisa tudo Pressão do pneu Não tá normal Tá ligado? É Calibre O mais rápido possível Isso aí não aparecia não Até abaixar a placa Aqui é meio Tenebroso Bora trocar a placa abaixo Agora tem que andar Na moral Entendeu? Isso não aparecia antes Mano Acho que depois Que eu comecei a dar Uns graus nela Usou o sensor Será que aconteceu? Eu calibro E mesmo assim Fica parando Preciso levar essa moto Pra dar uma revisãozinha Faz uns dois anos Que eu não levo ela Pra dar um check-up É bom né mano Mas é isso rapaziada Se você gostou De relembrar os velhos tempos Tocadinha mais malandra É isso Deixa um salve aí Certo? Tamo junto rapaziada Forte abraço